E aí, eu sou o Lin Silva, bem-vindo de volta aqui na Bridge of Spirit. Bom, hoje vamos continuar nossa gameplay aqui. Como vocês podem ver ali do lado, falta pouca coisa. Falta dois hots. E cinco amuletos, mas amuleto eu não tô preocupado agora. E os hots a gente vai pegar, porque a gente vai entregar agora os correios espirituais que faltam. Que são só dois. A gente já pega os dois hots que faltam e mais dois chapéus, se eu não me engano. Ah, Lin, mas ainda vai ficar faltando um monte. Sim, é por causa dos testes. Se eu não estou enganado. Mas isso daí, filho, vai ficar faltando mesmo, porque os testes são um bagulho muito chato. É verdade. Tá bom. Ah, tá aqui, ó. Um lugarzinho pra subir, ó. Olha o que eu vi. Se eu não me engano, você tem que fazer cinco estrelas pra pegar o... Cinco, não, três estrelas pra pegar o chapéu lá. E eu não sei se eu tenho como fazer isso. Tá, agora... Agora, purificar mais uma região, mais fantasma. Mais pantasma pra gente. É isso aí, Javi. Vai com Deus e... E é isso. 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 E é isso aí. E é isso. Redação bem 1,5m 2,10m 2,10m 3,10m 3,10m 2,10m 4,10m Alguns minutos depois... A CIDADE DE PROCES 4.5.3.0 5.4.0 5.4.1 5.4.2 6.5.0 6.5.0 7.5.0 Agora a família já está completa Nível 5, maravilha É isso, né, meu Jave Mais uma conquista E aqui tem outro chapéu Chapéu aqui diferenciado A máscara Máscara do Toshi É, né Agora aqui no topozinho Vamos lá, acho que vai ser a última luta Agora Contra o boss final, não tenho certeza, mas Acredito que sim Temos duas flores aqui Antes disso, salvar aqui já, né Na boca do gol E é isso Your will is strong, Spirit Guide The pall of the mountain shrine Is mine I took it to save my people It's time, Toshi Let go, and we can restore your home together You want to challenge me? Come Ah, mas aí ele é apelão, né Aí ele tem espada Tem tudo Bagulho doido, né, meu Jave Já viu que não vai dar muito certo, né Porque ele é um bosta Seu atari Ai, com amor Pô, tava no meio do rolamento, cara Ah, mano Aí fica difícil, né, meu Jave Isso Gruda nele Isso Amor Não, não é isso aqui não, é isso aqui Oh, rapaz, leve de volta Corno, rapaz Corno pra Gaia mole Deixa eu ver se ele rebate isso aqui Não, isso aqui não Ui Calmo Calmo que o Corno tá puto, hein Rapaz, o Corno tá puto, hein Cuidado Isso Vai usar poder ali não, seu merda Corno da Gaia mole Ah, deu um counter, né Seu trouxa Meu Deus, cara, não quis usar o poder de jeito nenhum, velho Ah, mano, aí não, pô Pô, brincadeira, cara Eu sou obrigado a falar que o cara gosta da roubaria, né Seu lixo Olha isso, mano Calma Aí, de novo, é isso que eu fico bolado, velho Vai não, Corno da Gaia mole, safado Ele sabia que a merda desse ia acontecer Tava muito fácil Ah, agora deu ruim Você pode pensar que você conhece esses criaturas Deixa eu mostrar pra vocês A verdadeira natureza É, né Que merda O líder anda sozinho Troféuzinho ali Agora deu bom mesmo, né Porque agora eu tô sem hot Não posso usar mais os meus poderes Não posso usar as flores É, agora deu bom Agora que vem a luta final, eu acho De verdade De verdade Não posso usar alguns Não posso usar mais... É errado! Está errado! Sim! Pronto! Se você tem помощью! Isso! Devagarzinho! Se Deus quiser que vai chegando lá! Ui! Tomou isso! Esse Zé também é cheio dos negocinhos! Não, porque... Boladão de amor! Vai bola! É, né? É isso aí! Isso! Não, porque... ... ... ... ... A luta é maneira! Não vou falar que não é não, porque é... ... ... É chique Isso, bruda lango-lango nos outros É esse bumerangue de merda, rapaz Isso, calmo, calmo, calmo Fica na paz e na sabedoria Ah, eu vou recuperando aos pouquinhos Isso, de grão em grão, a gente vai recuperando Já tem um pontinho de coragem aí Tinha cinco? Tinha cinco Isso é errado, hein Aqui é corrupto, ai Ah, mano, olha isso, velho Cara, isso aí é esse poder de corno, velho Isso, seu lixo Ah, mano, eu não tava Ah, acabei acima da minha flecha Isso, ui Ah, mano, que saco de... Essas flechas, um pé no saco, velho Isso, isso Ah, mano, olha isso Ah, assim Ah Não é verdade Ah 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 Entendi, pra onde é que eu tenho que ir agora? Ah Não Talvez se eu pular aqui, isso Consigo Fazer isso Isso Ah, meu Deus, cara Cara, ainda bem que eu tenho um monte de flecha, velho Se eu tivesse menos do que eu tenho agora, seria bem complicadinho Ah, agora sim, ó Agora nós estamos conversando, porque agora eu tenho Agora eu tenho a fúria dos nós comigo, meu parceiro É sim, cão Não grita não Ah, de novo essa merda Ah, que bosta é isso, cara Ah, mano, jogou o bagulho em cima de mim, velho Eu tava no alto, nem se eu quisesse eu tinha como defender aquilo Calma, vou nisso Ai, não tem escudo Calma, calma, calma Eu não entendi muito bem o que eu tenho que fazer aqui agora não, velho Bem eu também Tá, já olhei ali mais ou menos como é que faz essa merda Olha aquilo também, bem, mais ou menos também Bom condição Agora deu bom mesmo, que tem um monte desses bichos Ai, calmou Ah, era pra fazer aquilo Como que não tava aparecendo antes Eu não sei, mas agora apareceu Faz algum sentido? Nenhum, mas tá bom Ali Ali Pergunte as palavras, me dá até um negócio, me dá um ódio, rapaz Vocês não tão ligadas Ah, mano, eu nem perto dessa merda tava Seu lixo Isso Vamos, filhinho Volta os raios malucos aí de novo Isso Isso aí Tomou 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 Isso aí De novo Um bagulho que não era pra me pegar Eu nem entendi Eu tomei dano Eu acho que eu tomei dano sim Já isso Já vai Já arranca Isso Seu lixo Asqueroso Nada que a internet não possa me ajudar Aí eu te falo Não tava aparecendo antes Não é? Aí eu Mas tá tranquilo Tá suave Me irritou, me irritou um bocado Mas tamo isso aí Será que vai ter mais luta? Tem que ir com a Nanga ali ainda, né velho Será que vai ter que lutar contra ele também agora? As irmãs e irmãs Confiam no poder do monstro O monstro Seu água Nurturou toda a cidade Divemos vida Nós nos fortaleçou Minha Has ganhou Nosso Seu água Nós Por que Nosso Falou Falo Nosso Seu água E Seu água E Nosso Seu água E E aí Falei And could only watch As life drained from the village So we should do nothing? Você deveria tomar acção. A criatura está conectada com a balança da terra. Sua presença, a fave. Eles são parte de um ciclo natural. A terra precisa de tempo para se salvar. Nós devemos cruzar as montas. É hora de olhar para um novo homem. Sua fé em suas próprias formas tem blindado você. lead our people and they will follow you. Zajiro, você tem o poder para parar isso. Nós devemos sair. A terra deve ter que ver. Eu vou acabar com essa sofrência. Cusão, rapaz. Cusão, rapaz. O que? O que fizemos? Você... Respira-me! Quantas pessoas devem morrer? Por que? Conta-me! Não se torna o meu destino! Escute-me! Conta-me! 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 Oh! Peque! Nós nos dêvamos a você. Nós não precisamos. Isso é isso. A mudança foi uma parte essencial da vida. Ele compreendeu o objetivo do Senhor Deus. O medo levou minhas ações. E eu destruí alguma coisa. Isso é isso. 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 Mas, dentro e fundo, parceiro. Esse otário. Isso muda quem nós somos. Isso não pode ser o final não. Isso não pode ser o final não. Isso é uma coisa de poder amizade cura tudo. Isso aí pra mim não dá muito certo não, cara. Isso aí. 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 É apenas um espírito pra você ajudar. Entendi. Entendi. Causa o caos todo. Vai embora tranquilo. Tá certo. Isso me irrita. Que merda. Tchau. Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Tchau. E aí fica claro que ele só perdeu porque ele não quis lutar. Porque a trabalheira deu uma trapalheira para vencer o corrompido, filho. Se ele tiver metade dos poderes que ele tinha corrompido, ele estava muito forte. Então, muito obrigado por terem assistido. Se tiveram gostado, deixe um like. Esse foi Ken na Bridge of Spirits. Até a próxima, valeu e falou!